Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui nossas aulinhas de eletrônica digital. A gente vai estar vendo agora o meio subtrator e o subtrator. Seria isso, seria a subtração, a forma com que as portas lógicas aí trabalham para poder fazer uma subtração. Continha de menos, então está aqui a tabela do meio subtrator. Por exemplo, eu tenho a entrada A, B, a saída e que verifica se a gente está devendo para fazer a subtração. 0 menos 0 vai dar 0 e não fica devendo nada. 0 menos 1, a gente já não dá, a gente precisa pegar um emprestado. Então, suponhamos aqui que eu empreste 1 para 0, vai dar 10. 10 em binário a gente sabe que é 2. 2 menos 1 vai dar 1 e a gente fica devendo 1. Aqui, 1 menos 0 vai dar 1, fica um número positivo, não fica devendo nada. 1 menos 1 vai dar 0, não fica devendo nada. Esse é o meio subtrator, porque ele trabalha apenas com um bit, ele é incompleto. Vamos ver uma expressãozinha dele aqui, que aliás, nem precisava fazer. Olhando de cara, a gente já sabe que 0 e 0, aqui também são pares. Vai dar 0, vai dar 0. E quando as entradas são diferentes, a gente tem 1. Essa aqui, na saída, é a porta short. Então, vamos colocar aqui, A, a porta exclusiva, exclusivo B, é a nossa saída. Nosso dev, vou chamar de D. D é igual a A barrado, vezes B. A barrado, vezes B. Também a soma dos produtos, a gente está usando aqui. Vamos ver essa expressãozinha no Proteus. Joia, joia, né? Aqui a gente tem a nossa short. Beleza, A barrado, and B. Joia, joia, vamos fazer um teste agora. 0 menos 0 dá 0 e não deve nada. 0 menos 1 vai dar 1, né? E fica devendo 1. Porque a gente pega emprestado. 1 menos 0 vai dar 1. Não deve nada. E por último, 1 menos 1 vai dar 0. E não deve nada. Esse aqui é o nosso meio subtrator. Joia, joia. Agora a gente vai ver o subtrator completo, que é um pouco mais complexo. Ele vai ter um bit a mais, né? Por isso a gente vai ter três entradas. E duas saídas. Então vamos lá. Agora, ao invés de eu colocar deve, vou colocar o certo, né? Que é a letra B. BI e BS. Que é Broad. É pedir emprestado em inglês. Então vamos lá. Aqui eu tenho... 0 menos 0 menos 0 é igual a 0. E não empresta nada. 0 menos 0 menos 1. Eu vou ficar devendo 1, né? Eu vou pegar emprestado aqui e virar 10. 10 menos... 10 é 2. Menos 1 vai dar 1. E a gente fica devendo 1. 0 menos 1. Aqui a gente já está devendo, né? Então vai ficar 1 devendo 1. menos 0, fica 1 devendo 1. 0 menos 1 vai ficar devendo também. Fica 1, deve 1. Menos 1, fica 0 e deve 1. 1 menos 0, menos 0, vai dar 1. Vai dar 1, não deve nada. 1 menos 0, menos 1, vai dar 0. E não deve nada. 1 menos 1, vai dar 0. Menos 0, vai dar 0, vai dar 0. E não deve nada. E por último, 1 menos 1, vai dar 0. Menos 1, fica 1. E eu fico devendo 1. Então, o que está aqui? Agora, mais uma vez, a expressão é um pouco mais complexa. Vamos fazer aqui. Primeiro, a saída, né? Saída é igual. Lembrando que a gente está vendo a saída. Então, só os números 11 que nos importam aqui. Só o número 1 que importa. São 4 opções aqui. Essas 4. Joia, joia. Então, vamos subir pela primeira, né? Aliás, por aqui, só de observar, a gente já vê aqui. BIN, né? B de entrada, que é o nosso BROW. Ele tem que estar 1 para poder sair 1. B tem que estar 1 para poder sair 1. E A tem que estar 1 para sair 1, né? Ou é A, ou é B, ou é B. Isso quer dizer se é ou isso, ou isso, ou aquilo. É a nossa porta SHOR também. Só que a gente tem a última opção aqui. Aqui são os 3 como 1. Para poder entender por que esses 3 vão dar a porta SHOR, que é a SHOR dupla, né? A gente vai usar uma SHOR dupla porque são 3 entradas. Vamos usar um exemplo aqui. Pegar uma SHOR e pegar outra SHOR. Se eu tiver números diferentes, a gente já viu, né? Sempre vai dar 1 na saída. Os iguais vai dar 0. Agora tem uma última opção, que é se todos forem 1, vai dar 1. Por que todos vai dar 1, né? Se eu colocar 1 e 1, vai dar 0. Entrou 0 aqui. Agora, se eu colocar 1, números diferentes, saem 1 na saída. Então, belezinha. A porta SHOR dupla. Ela tem essa última opção aqui dos 3 serem 1s. Para poder sair 1 do outro lado. Já é, já é? Então, vamos voltar para a nossa tabela ali. Então, aqui está a nossa porta SHOR, né? Ou exclusiva. Ou é A, ou é B, ou é o nosso BIM. Agora, o nosso BS é igual... Vamos analisar aqui também. BS, somente onde tem 1, né? As 4 opções também. E a última aqui, todas. Joia, joia. Se eu for observar, também é... Se BIM tem 1. B tem 1. Ou B e BI tem 1. Ou seja, o que importa é esses dois. De qualquer forma, eu tendo 0 no A. Qualquer uma dessas duas aqui vai me valer a condição de 1. Então, vamos colocar aqui. Desde que A seja negada. A e B. Ou A negada. Vezes BI. De entrada. E aí, já é? E aqui a gente tem a última opção. Do último 1. Que são os 3 juntos. Poderia ser uma porta END. Mas, para simplificar mais ainda. Como... O importante é esse aqui. Ele está aqui também. A gente vai colocar a opção. Ou... B vezes BI. Joia, joia. E vai completar a nossa expressão. Porque, tendo essas duas aqui como 1. Tanto faz se aqui é 1 ou é 0. Então, a gente vai ter o valor positivo do mesmo jeito. Então, vamos lá para o nosso sistema. No Proteus. Vamos lá acompanhar o nosso mapa. Então, aqui eu tenho a minha Shore. A ou B ou BI. De entrada. Então, aqui a Shore. Ou é A ou é B. Ou é o nosso BI. Vai ser a nossa saída. Nosso BS, né? Nosso empresta. É o borrow. Ele vai ser A negado vezes B. Ou A negado vezes B. Borrow in. Aqui o nosso A negado e B. Aqui o nosso B. Ou o nosso A negado. Ou BI. Está aqui juntos. Nós vamos lá para a nossa saída. Para a nossa OR, né? Ou B vezes o BI. B vezes o BI. Está aqui, ó. Para a nossa AND. Então, já é já. Vamos fazer um teste. Então, beleza. Vamos seguir a tabela, né? 0 menos 0 menos 0 menos 0. Vai dar 0 e não sobra nada. Que é o que está aqui. 0 menos 0 menos 1. A gente vai pedir emprestado. Vamos ter 1. E vai ficar devendo 1. Que é aqui. 0 tem 1. E fica devendo 1. 0 menos 1. A gente vai ficar devendo 1. E vai ter 1, né? Menos 0. Vai ser 1. E deve 1. É aqui. Agora, os dois, né? B e BI. Que é esse daqui. A gente vai ter... Vai pegar emprestado. Porque a gente vai ter o 2. 2 menos 1 vai ser 1. 1 menos 1 vai ser 0. 0. E a gente fica devendo 1. Esses dois. 0. Fica devendo 1. A próxima, né? Que é a 100. A gente vai ter 1. 1 menos 0 menos 0 vai ser 1. Não vai ficar devendo nada. 1 menos 0 menos 0. Vai ser 1. E não empresta nada. O próximo. 1 menos 0 menos 1. Vai ser 0. 1 menos 1 é 0. E não empresta nada. Zerou tudo. Agora, 1 menos 1 também vai ser 0. Menos 0 vai dar 0. Não empresta nada. Joia, joia. 0 não empresta nada. E agora, a última. 1 menos 1 vai dar 0. 0 menos 1 vai ficar devendo. Vai ficar 1. E eu devo 1. É isso aí. Fica 1. E eu devo 1. Belezinha? Esse é o nosso subtrator completo. Como eu disse, tanto faz eu ter 1 ou 0 no A. Aqui é o nosso BS, né? É BS que eu coloquei B0. B0 de out, né? De saída também. Que eu coloquei em português e aqui em inglês. Misturei tudo. Então, tanto faz. Ele vai ser 1. Porque o importante é o B e o BI. Como a gente viu ali no mapa. Joia, joia. É isso aí. Isso aqui ficou um pouco complicado. Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Tenha aprendido aí a fazer subtração com portas lógicas, né? Tem outras formas de fazer também, como eu falei. Sempre tem formas diferentes de fazer. Depois a gente vai juntar tudo isso aqui em módulo. E vamos fazer um subtrator bem legalzinho. Com display e tudo mais. A gente vai poder praticar e aprender aí. Começar a fazer coisas legais aí com eletrônica digital. Até a próxima aí, galera. Quem gostou, dá um joia. Inscreva-se no canal, quem não estiver inscrito. Só ativar ali no sininho, né? E até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.